Olá, todos os ouvintes. Satisfação estar aqui mais uma vez. E Daniel, minha primeira pauta de hoje é Israel. A situação em Israel está bastante complicada, em vários cenários diferentes. Aliás, eu vou começar, inclusive, talvez pelo cenário mais brutal deles. Hoje aconteceu uma incursão militar israelense num campo de refugiados palestina, cidade de Jenin. E segundo o governo israelense, o objetivo era capturar um suspeito de fazer parte de um grupo chamado Jihad Islâmica. E nessa operação houve resistência e nove palestinos morreram, incluindo uma idosa de 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, inclusive, os soldados jogaram gás lacrimogêneo para dentro da ala pediátrica do hospital de Jenin. Enfim, uma situação complicadíssima. Você teve dezenas de feridos. Então, isso... Eu conversei com um amigo meu lá de Israel. Ele falou assim, olha, isso aí, infelizmente, é o normal. Isso aí não foge à normalidade, mas fica aqui, mais uma vez, tem que ser dito. É uma situação que, de fato, se repete de forma sistemática e é extremamente triste e complicado o que acontece na relação entre Israel e os palestinos, ainda mais quando a gente tem um governo de Israel que promove isso, que fala de forma bastante virulenta sobre o assunto. Então, o resultado acaba sendo esse. Mas a pauta principal que eu queria trazer hoje, Daniel, diz respeito à repercussão que a gente vem tendo por conta daquela reforma que vem sendo proposta pelo governo do Netanyahu. O Netanyahu, a gente já trouxe essa pauta aqui outras vezes, mas só vou recapitular para a gente conseguir entender a contextualização. O Netanyahu vem propondo uma reforma que permitiria que o Knesset, que é o parlamento israelense, derrube decisões da Suprema Corte. Então, é assim, o Knesset toma a decisão, aprova uma determinada lei, a Suprema Corte tem o direito, o papel dela, inclusive, de verificar se aquela lei é constitucional ou não e, eventualmente, derrubar aquela lei. O que o Netanyahu está propondo é que essa decisão possa ser derrubada por maioria simples pelo Knesset. Ou seja, vamos imaginar que uma decisão, o Knesset tem 120 vagos, 120 cadeiras. Uma decisão seja aprovada por maioria simples, então, conseguiu lá 63 cadeiras, precisa de 61, conseguiu 63. O Supremo, a Suprema Corte vai lá e derruba, isso poderia ser aprovado pelos mesmos 63 votos, ou, no mínimo, 61, estou pegando aqui um cenário hipotético, para derrubar aquela decisão. Ou seja, o governo, Daniel, que é, sendo um governo parlamentarista, é um governo que tende a ter maioria no Knesset, ele passa a não ter qualquer tipo de limitação ao seu poder. Então, você perde qualquer tipo de previsibilidade jurídica, de segurança jurídica. Peso e contrapeso. Peso e contrapeso. É o fundamento da democracia. O fundamento da democracia não é o parlamento, não é a Suprema Corte, não é o Executivo. A democracia é exatamente o funcionamento consertado de todas elas, com uma tendo a capacidade de contrabalançar o poder da outra, para que nenhum deles se torne poderoso em excesso. Dessa maneira, você dá um poder em excesso para a maioria parlamentar, que acaba sendo, enfim, dando poder excessivo para o Executivo. Por isso, ao longo das últimas semanas, a gente vem tendo manifestações, protestos, bastante insistentes, cada vez maiores em Israel. Então, você tem, desde profissionais liberais, estudantes, a comunidade LGBTQIA+, indo para as ruas, você tem ex-militários, você tem, enfim, uma resistência de amplos setores da sociedade israelense manifestando contra isso, porque nada disso foi suficiente para demover o Netanyahu da sua decisão de fazer uma reforma como essa. No entanto, Daniel, essa semana agora, ao longo dos últimos dias, e hoje isso foi muito fortalecido, o Netanyahu começou a sofrer uma pressão que talvez ele não imaginasse que pudesse sofrer. Um setor que, historicamente, não se mete em política. Pode estar caindo o mundo, Daniel, pode ter guerra, pode ter bombardeio, pode ter terrorismo, pode ter incursão militar e matar gente em Genin, pode ter o que for. Esse setor não se mete na política que são as empresas de tecnologia. E esse é um ponto muito importante para Israel. Israel, aliás, se gaba de ser a chamada Startup Nation, a nação das startups, porque lá tem muita empresa de tecnologia. E eu puxei alguns dados, Daniel, que me chamaram a atenção. Eu sabia que era grande por lá, mas não sabia que era tão grande. As empresas de tecnologia, elas representam 40% das exportações israelenses. 25% da coleta de impostos de Israel, 25%. 15% do PIB é movimentado pela indústria tecnológica israelense e cerca de 10% da força de trabalho. E essa galera se juntou ao couro contra essas reformas. Chegando, inclusive, a decisões que essas aqui são bastante poderosas. Uma dessas empresas que tomou a dianteira é uma empresa chamada Papaya Global. É uma empresa de tecnologia que presta, enfim, faz software para ajudar a empresa a gerenciar recursos humanos. É uma empresa bastante consolidada, bastante sólida. E o que o CEO disse, o CEO da Papaya Global disse é nenhum investidor vai colocar seu dinheiro em um país onde a democracia está erodindo. Não há Startup Nation sem democracia. Isso foi dito alguns dias atrás e hoje ele anunciou que a empresa vai retirar todo o seu capital investido em Israel. Acabou a segurança jurídica, a democracia está sendo erodida, a gente não fica mais. A mesma coisa aconteceu com dois fundos de capital, ou seja, a galera que tem o dinheiro que investe nas startups, que garante que essas startups tenham o capital para rodar. Dois desses fundos anunciaram a saída integral de Israel, vão tirar o dinheiro de Israel e uma terceira já fez um anúncio para todas as suas empresas afiliadas, um terceiro fundo de investimento, dizendo que, olha, a gente é favorável às manifestações. Só para vocês saberem, a posição pública da empresa é essa. E o dado que me impressionou, Daniel, está na Foreign Policy de hoje, centenas, o tema foi esse, algumas centenas de outras empresas de tecnologia vem dizendo que, olha, estamos repensando a nossa dinâmica de investimentos. Pode ser sair, pode ser diminuir o investimento, pode ser segurar para ver no que vai dar, mas o fato, Daniel, é que a gente está falando sobre um setor que é importante demais, é vital para a economia israelense e que, nesse momento, começa a engrossar o couro de forma atípica. Mais uma vez, as empresas de tecnologia israelense não costumam se meter em absolutamente nada de política. Aparentemente, essa reforma proposta pelo Netanyahu passou dos limites até para eles. E tem lógica econômica, né, Tanguy? Esse tipo de movimentação, esse tipo de protesto, quando você passa a ter uma lei como essa, não existe mais previsibilidade jurídica. Ou seja, o parlamento pode aprovar o que quiser, a Suprema Corte não terá mais poder de conter os excessos do parlamento e, consequentemente, esse não é um bom país para você manter o seu investimento, para você ter os seus negócios. Existem outras alternativas no mundo que podem te dar maior previsibilidade. Eu estou em Israel porque Israel é uma democracia, eu estou em Israel porque tem uma boa mão de obra, eu estou em Israel porque tem estabilidade jurídica. Se Israel não é mais uma democracia, porque deixaria de ser, caso essa lei vá adiante, se Israel não tem previsibilidade jurídica, aí eu vou para outro lugar porque eu não tenho como absorver esse risco que passa a ser extremamente elevado dentro de um contexto como esse. Agora, Tanguy, mudando um pouco de assunto,